Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Guedes Nis e hoje a gente está fazendo esse top que vocês viram aí no começo. Eu quero desde já agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, deixando aquele like, compartilhado. Já passamos dos 24.200 inscritos e eu espero até o final da semana a gente ter chegado pelo menos aos 24.300, tá bom? Eu conto com a ajuda de vocês. Para isso, compartilhe os nossos vídeos, manda para geral que você conhece, porque tem muita coisa boa. A semana está extremamente recheada de projetinhos legais, tá bom? Sem mais enrolação, o projeto de hoje é esse top que vocês viram aí no começo. Eu vou fazer o meu em rosa e branco. Eu não tenho aquele azul, tenho rosa, né? Esse aqui é um fio cor de rosa, Anny. Ele é o gudam mercerizado, 500 metros. Olha o brilho dessa linha, gente, que linda! Olha, é para agulha 1.75, ele é 295 tex. Eu não tenho agulha 1.95, eu tenho agulha 2 milímetros. Eu vou usar a minha agulha 2 milímetros. A câmera não está focando. Eu vou usar o rosa e o branco, tá ok? Esse branco é uma sobra que eu tenho aqui em casa, eu vou usar ele, tá bom? O rosa, eu vou usar esse rosa aqui, é o 3182, tá? Eu vou usar esse cor de rosa aqui com o branco, acredito que fique legal, tá certo? Eu vou abrir o meu novelho e já volto. Eu vou puxar o fio do centro. Durante muito tempo eu trabalhei somente puxando o fio de fora. Agora, eu aprendi a trabalhar puxando o fio do centro. É muito bom. Pronto, ó, puxei a linha, tá? Uma coisa que eu sempre falo para vocês é nunca usem a agulha mais grossa que eu indicado. Como eu não tenho 1.75, eu vou trabalhar com a 2. E vou deixar o ponto bem apertadinho, tá bom? Eu vou fazer o meu nozinho inicial. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou abrir aqui na primeira correntinha. Eu nunca prendo no nozinho, eu prendo sempre aqui, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo, tá bom? 1, 2, 3 correntinhas. Vou fazer 4 correntinhas para subir. Eu fiz 1, 2, 3, mais uma correntinha, 4. Aqui dentro eu vou colocar, ó. Dentro da agulhinha eu vou colocar 1, 2, 3 pontos altos. Agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Se eu vou fazer mais 1, 2, 3, só um segundo. Olha só, eu vou fazer agora 1 correntinha e vou contar aqui, ó. 1 ponto alto. Vou virar o meu trabalho. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui dentro eu vou colocar 1, 2 pontos altos. 1 ponto alto para cada um dos meus pontos da base. Desta forma. Aqui dentro eu vou colocar 1, 2 pontos altos. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. E vou colocar mais 1, 2 pontos altos. E vou seguir com 1, 2, 3. Aqui dentro eu vou fazer 1, 2 correntinhas. E vou contar 1, 2, 3ª correntinha de baixo para cima. 1 ponto alto. Viro. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui eu faço, ó. 1, 2 pontos altos. E sigo com 1 ponto para cada ponto da minha base. 1. Desta forma, tá? Eu vou trabalhar e já volto. Só um segundo. Ó. Aqui eu vou lá com vocês, tá? Só esmachando a linha da linha aqui. E vou com 1 ponto para cada ponto da minha base, tá? Desta forma. Até chegar lá em cima. Até chegar aqui, ó. Aqui dentro a gente vai colocar 1, 2 pontos altos. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. 1, 2 pontos altos. 1 ponto para cada ponto da minha base, tá? E aí, ó. Bem simples assim. Só isso. Tá certo, gente? Não tem tanta... Não tem dificuldade para você executar essa parte da blusa. Pelo menos eu não acredito que vai ter dificuldade. Tá? Cheguei aqui, ó. Naquele espaço da correntinha. Eu faço 1, 2 pontos. Correntinha. 1, 2. Na terceira, de baixo para cima. Ponto alto. Viro o meu trabalho. Novamente. 1, 2, 3, 4. Aqui no espaço, eu vou fazer 1, 2 pontos altos. Vou fazer 1 ponto para cada ponto da minha base. E eu vou trabalhar fazendo dessa forma, mantendo o aumento aqui e o aumento aqui, até que a minha peça esteja com a altura que eu desejo. Que é aquela altura. Mais ou menos do comprimento da blusa até a altura do decote. Eu vou fazer o meu, com a medida de exatamente uma chave, que é aproximadamente uns 13 centímetros, uns 17 centímetros, tá? Vou trabalhar isso aqui, até que esteja com essa altura, ok? São exatamente 17 centímetros. Quem fica marcando aí o minuto, que hora que eu mostro uma régua, gente, é no minuto 48, tá? Pode marcar aí, tá? Nos 17 centímetros. E eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Olha só, meninada. Tá assim, ó. Tá vendo como tá lindo? Esse topo tá ficando assim, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu arrumar aqui. Tá? Mais pra cá um pouco. Olha, tá ficando assim. Cai não. Fica aí. Pronto. Tá ficando desse jeito aqui. Aqui de base, partindo aqui do centro pra cá, a minha peça tá com 16 centímetros. No total, eu tô com 30 centímetros de peça, de base. Uma coisa que me perguntaram, pra quem tem busto? Gente, todos nós temos busto. Busto é a medida que tem em volta na altura dos seios. Então, essa medida aqui deve ser metade da medida dos seios, tá? Agora, a altura da comprimento que eu quero, que a minha peça tem, que tá com 17. Agora, a gente vai trabalhar o decote aqui do centro. Como que eu vou fazer? Eu tenho que manter agora essa base aqui embaixo? Tem sim. A gente vai fazer aqui exatamente igual a gente vai fazendo. Quantas carreiras eu fiz? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Tá com 14 carreiras, tá? São 14 carreiras. Um, dois, três, opa, quatro. Aqui eu faço um, dois pontos altos aqui dentro do mesmo espaço. Um ponto pra cada ponto da minha base, até chegar aqui em cima, tá? Se eu fizer rápido, vocês vão reclamar? Muito. Vocês vão dizer que eu falo rápido e reclamo. E faço rápido também. Gente, porque eu acostumei a fazer rápido por conta das encomendas que eu tenho que fazer, tá? Eu vou terminar a carreira e já volto. Ó, tô trabalhando daqui até chegar aqui. Tô chegando em cima nos últimos pontos, tá bom? Daqui, aqui. Eu vou virar meu trabalho, tá? Um, dois, três. E vou voltar. Eu não vou fazer dentro do leque, tá bom? Então, isso aqui, meu povo, é pra completar a medida do busto e até a parte final das costas. O que que eu... Como é que eu vou fazer a minha medida? Como é que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Como é que faz? Me ajuda. Calma. Você vai pegar de forma que é a sua medida. Quando você marca aqui qual foi a carreira que você começou. Eu sei que foi nessa. Eu tenho que ter exatamente outro tanto desse pra cá. Pra fechar essa ida e volta aqui. Eu vou contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Foram quatorze carreiras? Eu vou fazer mais quatorze carreiras em ida e volta só na lateral. De um lado, depois do outro. Tá bom? Aí, eu vou tá com a lateral do meu top bem coberta. E encontrando, exatamente, encontrando no meio das costas. Se você quiser deixar duas carreiras a menos, beleza. Pode deixar duas carreiras a menos, tá bom? Eu vou fazer o meu top, um lado todinho, o outro lado também. E na live de sexta-feira, a gente vai finalizar o nosso... Viram aí, né? A memória do seu lanche. Eu tenho que editar o vídeo. Mas, eu quero aproveitar esse finalzinho do vídeo pra te convidar pra nossa live de sexta-feira. Sexta-feira, nós vamos falar a respeito do crochê. Continuando o que a gente já vinha fazendo no crochê. Então, vamos lá. A live de sexta-feira, a gente vai terminar o nosso projeto. E aí, eu vou aproveitar esse projeto pra explicar pra vocês alguns detalhes bem interessantes que a gente tem que ter na hora que tá fazendo o nosso trabalho. Detalhe 1, tensão do ponto. Detalhe 2, leitura de gráficos. E aí, detalhe 3, um detalhe importantíssimo. Que são as receitas passo a passo por escrito. São os papi. Você sabe fazer papi? Você já fez alguma receita assim que não papi? Você sabe o que é a tensão do ponto? Como que a gente calcula a tensão do ponto? Na live de sexta-feira, a gente vai aprender tudo isso. Na teoria e na prática também. O sexta-feira vai ser uma live bem completa. Com um beabá básico pra você que quer fazer crochê com qualidade. Não só porque você precisa viver de crochê, mas também porque você quer ter peças bonitas. Quer ter peças que sejam de encher os olhos. Que as pessoas olhem e dizem, nossa, ela fez. Sabe? Essa cara que a pessoa faz com uma peça de crochê muito bonita. Então, você precisa entender um pouco sobre tensão de pontos. Sobre acabamentos. sobre como você dá, fazer uma peça bem feita. A live de sexta-feira é voltada pra você que tem dificuldade com gráficos e receitas de passo a passo completas. E como essa peça deu um passo a passo completo com gráfico e por escrito, ela vai ser o nosso conteúdo da sexta-feira, tá bom? Fica ligadinho. Sexta-feira, às três da tarde, eu encontro com vocês aqui novamente pra gente fazer a nossa live. Mas amanhã, hoje na semana, inteirinha tem vídeo pra vocês. É só vir conferir e fazer crochê com a gente, tá? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!